Isso aí, balanço geral de cara, nova vinheta, nova tudo novo e você já vai acompanhar no programa de hoje o Põe Imagens Comandante de Israel em Cumaru do Norte, o negócio pegou e pegou mesmo com tudo. Lá em Cumaru do Norte aconteceu uma situação que chamou a atenção de todos, por quê? Porque o que chamou a atenção foi uma situação que aconteceu e muito mais. E você vai acompanhar também no programa de hoje aqui no Balanço Geral mais informações e agora, o mandante já botou na tela, estamos de cara nova, vinheta nova, tudo novo e você acompanha o Balanço Geral com muito mais informação, verdade e credibilidade na tela do seu Balanço Geral. E ainda tem mais, viu? O que que é? Você vai acompanhar um cidadão que está desaparecido há bastante tempo e algumas pessoas acreditam que talvez esteja aqui pela região, ele sumiu na cidade de Altamira, essa pessoa, e no decorrer de toda a caminhada, já faz um bom tempo que aconteceu isso e há dúvidas de que talvez ele esteja para essa região e quem sabe você vai poder ajudar. Além disso, você vai acompanhar também novamente a história do Elisvaldo, a gente vai continuar abatendo nessa história para que você possa ajudar, possa colaborar, possa somar com ele porque a sua casa pegou fogo. Então, vamos juntos na tela do seu Balanço Geral. E já começa aquele recado, preste atenção, promoção Festival de Prêmios TV Adonai. Não foi cancelado, vai acontecer, mas vai acontecer agora em dezembro. TV Adonai, essa é a TV. Com você, a gente vai longe. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho